O Peugeot 207, que na verdade deveria se chamar 206,5, está no nosso teste da semana. Bocão. Você sabe do que estamos falando? Do Peugeot 207. Esse nome cai bem nele, você não acha? Substituto do 206, que continua sendo feito só como versão mais barata, o novo modelo brasileiro foi inspirado no 207 francês. Mas do primo europeu, o carro do Piniquim só herdou a frente. O resto é exatamente igual ao antigo. Quer dizer, quem conhecer o verdadeiro 207 e encomendar um no Brasil, vai levar gato por lebre. Outro problema é que apesar da frente ser muito bonita e moderna, ela destoa do resto do carro, que tem linhas mais antigas, dando a sensação de enxerto. Algumas pequenas modificações para equilibrar os dois estilos teriam sido bem-vindas. Para não dizer que o resto passou em brancas nuvens, na traseira as lanternas têm o mesmo formato, mas com nova configuração e foram colocadas duas de neblina no para-choque. Internamente, modificações modestas. Novos tecidos e materiais, junto com os arremates bem feitos, deixam o ambiente agradável. Mas para dar uma sensação de novidade maior, o quadro de instrumentos é novo. Além de bonito, ficou bem legível. Como a plataforma é a mesma do 206, o espaço interno permanece igual. Conforto para quatro adultos e uma criança. O porta-malas também continua igual. Com apenas 245 litros de capacidade, é um dos menores da categoria. E como nesta versão 1.4 o encosto do banco traseiro não é dividido, se você baixar para aumentar o espaço, só vão andar motorista e mais um acompanhante. O motor é o 1.4 litro flex dos modelos anteriores. Com 80 cavalos com gasolina e 82 com álcool, permite um bom desempenho. Aliás, ajudado pelo câmbio, que tem relações de primeira e segunda marchas curtas, ele deixa o 207 muito esperto nas arrancadas. E como o torque é igual com qualquer combustível, praticamente não se sentem diferenças no desempenho. Mas esse bom resultado tem reflexos no consumo. Em nosso circuito de testes, que é metade estrada e metade cidade, os valores foram apenas aceitáveis. Dá uma olhada nos números aí embaixo. Entre as modificações que não são visíveis, mas são sentidas, estão novos amortecedores, que privilegiam o conforto e mantém a boa estabilidade, e acertos na suspensão, que diminuíram os barulhos internos, principalmente quando se andem em pisos irregulares. Outra mudança foi a utilização de cabos em vez de hastes no comando do câmbio manual. As trocas estão mais macias e, principalmente, o sistema ficou mais silencioso. Mas a Peugeot perdeu a oportunidade de corrigir alguns detalhes importantes. Na posição dos comandos dos vidros elétricos, que continuam escondidos na parte posterior do console, são difíceis de manusear. E na segurança, pois já passou da hora de ter apoio de cabeça e cinto de três pontos para quem senta no meio do banco traseiro. E ter um terço no porta-luvas. Pra quê? Rezar pra não furar um pneu. Pois se acontecer, tirar o estepe daqui de baixo, vai ser a maior dificuldade. Quer ver? Na opinião do Emílio, os pontos positivos foram o desempenho, a estabilidade e o acabamento. De negativo, a segurança, o porta-mala e a posição do estepe. A versão mais barata do Peugeot 207 XR 1.4 Flex, custa a partir de R$ 37.790. Outras informações, www.vroom.com.br Daqui a pouco... A versão mais barata do Peugeot 207 XR 1.5 M A versão mais barata do Peugeot 187 XR 1.5 M A versão mais barata do Peugeot 217.5 M A versão mais barata do Peugeot 206.5 M R$ 278 207.5 M